menos um carneiro. Tudo que eu desenhei em toda a minha vida foi... Não diz! Isso a gente só vai dizer sábado e domingo. No Teatro Edinaldo do Egito. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Essa é uma das frases de um dos livros mais vendidos no mundo, que é O Pequeno Príncipe. Essa história, gente, tem versão de todas as maneiras. Tem versão no cinema, tem versão no teatro, tem versão no desenho animado e tem versão paraibana que está encantando o Brasil, ganhando muitos prêmios, porque o ator Romeu já ganhou quatro prêmios Brasil afora com esse espetáculo. E aí a gente traz hoje O Aviador e O Pequeno Príncipe, que é uma das partes do livro, esse encontro, né? Isso, Fernandinha, como é bom estar aqui trazendo sempre espetáculos de qualidade. O Pequeno Príncipe a gente trouxe numa montagem feita na pandemia. Dois anos, morando comigo, a gente foi morar juntos para montar esse espetáculo na pandemia, para não desistir de teatro. Que bacana. Aí montamos o espetáculo. Meu Deus, quando a gente lê o texto, muitos personagens. Muitos personagens. Aí sobrou para quem? Serpente, flor, tem muitos personagens. Isso, eu faço todos os personagens. Sério? Isso, faço historiador, faço bêbado, faço a flor, serpente, todos. E ele faz O Pequeno Príncipe. Já viajamos o Brasil quase todo e vamos viajar novamente. Nós estamos já com passagens prontas para o bar lá em Minas Gerais, para competir lá com o teatro infantil. Levando a Paraíba para levar o espetáculo do Pequeno Príncipe mais uma vez. Como foi a adaptação do texto? É Letícia Rodrigues, ela que está sempre fazendo as adaptações dos textos, né? Isso, Gustavo. E o Pequeno Príncipe, fala um pouco, Pequeno Príncipe. Assim, a adaptação da Letícia Rodrigues, ela não queria fugir do clássico, o clássico de 1974. Tanto em relação a figurino, em relação a iluminação, sonoplastia, tudo ela fez uma junção. O cenário está lindo. Isso, o cenário está maravilhoso, muito emocionante e lindo. Então, atenção papai, atenção mamãe. Você que quer levar sua criança para conhecer um pouco de cultura, teatro Ednaldo do Egito, amanhã e domingo, únicas apresentações, não é isso? Estamos encerrando a temporada. Caramba! A temporada foi toda de janeiro, estendeu agora para fevereiro, para esse final de semana que está lindo. Cinco da tarde, o horário super legal, né? Que você sai de lá, então dá para ir para lanchar e depois voltar para casa cedo. O curso de patáculo tem duração de quanto tempo? 45 minutos. Olha, que legal, gente. É uma delícia, onde você vai viajar nesses 45 minutos, todos os planetas, né, com a gente. Só que tem uma novidade, a gente trouxe ingressos para sortear aqui com você. Ô, diretor, eu posso sortear pelo WhatsApp do programa? Pode! Nós temos cinco pares de ingressos. Ah, tá. Aqui já é a mãe e a criança, se o pai quer ir, aí compra para ajudar. E falar em comprar, quanto é que está custando o ingresso? Para quem está assistindo com você, é 15 reais, mas tem que avisar que está assistindo com você. É só ir lá no arroba Letícia Atriz PB. Certo. Nesse arroba você fala com Letícia e diz, eu assisti com você e Fernandinha. Perfeito. Aí chega lá, está lá o valor do ingresso. 15 reais, para todo mundo. Para quem não está assistindo é 40 reais. Então é melhor dizer que está assistindo Fernandinha. É melhor dizer. Ganhar e pagar um ingresso bom. Sempre que eu dou espaço aqui para o teatro, porque eu acho tão importante o que a gente faz aqui na Paraíba, gente, você viajar ao Brasil para competir com o espetáculo e você levar quatro prêmios em estados diferentes, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então assim, é um orgulho. E aí eles estão esse fim de semana aqui para apresentar. Então fala com Letícia Atriz PB, garanta o ingresso seu, de quem vai com você, por 15 reais, tá? Ajuda o Teatro Paraibano a continuar se destacando o Brasil afora, tá bom? E se você quer tentar ganhar sorte, as cinco primeiras pessoas que falarem no zap, 988-93-3999, ganha e vai com acompanhante. Só quero pedir um favor. Só manda o WhatsApp. Se você tem disponibilidade de tempo de ir, porque acontece muitas vezes, a pessoa na empolgação para ganhar, fala. Aí depois diz, ai meu Deus, é porque eu tenho não sei o que, ai meu Deus, é porque eu não vou poder ir. Aí o ingresso fica perdido. Então só fala se você realmente pode ir amanhã ou domingo, às 5 horas da tarde, para o Teatro Adinaldo do Egito, conferir o Pequeno Príncipe. E eu queria aproveitar também e dizer que a cara dupla coletiva do teatro está de tarde com o Pequeno Príncipe e à noite com as três porquinhas, uma porcaria de comédia que viemos aqui. Ah, gente, essa é para o público adulto, né? Isso, isso. E essa aqui, o Pequeno Príncipe, era toda a família. Então, sábado e domingo, quem entrar agora em contato também com a Letícia, vai ganhar três pares de ingresso para as três porquinhas. É para dizer que assistiu com você e com o Fernandinha. Tem três pares de convite, tá bom? Muito bom, vai lá, olha, só do seguinte, Letícia, atriz de PB, você fala, olha, eu convido com você, Fernandinha. Só escreva isso que ela vai dizer para onde você vai. Obrigado, Fernandinha. Beijo, parabéns, o espetáculo está lindo. Valeu, obrigada. Você está entendendo que a gente está fazendo coisa de qualidade aqui na Paraíba? Tem que prestigiar, de verdade. Você viu o cabelo do Pequeno?